Música Música Sem você não sei viver Esse é o esse amor Eu preciso da doçura do teu beijo Vem mandar de vez Essa louca sensação do meu desejo Foi um fim de uma vez no meu sofrer E de repente vim Você sair com uma toalha no seu corpo E se agradar em mim Ou nos velhos tempos de amor tão louco E pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Se valendo de amor é amar Vem revelar o mistério Vem a fé O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar E muito amor é amar Obrigado, gente, obrigado De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não te acolhe É só esse amor Eu preciso do teu charme Teu carinho não me destruí O que eu sufrí Por que me di Mi coração Obrigado por vocês Obrigado por vocês Obrigado por vocês Chao Põe um fim de uma vez No meu sofrer